Música Bom, se está assistindo o nosso programa é porque quer comprar um carro semi novo. Então aproveita as grandes oportunidades aqui na Luz e Veículos com o seu bacana. E essa Eco está demais, né? Olha que promoção que a gente vai fazer essa semana, hein? Eco 2005 completíssima, rodas tudo. Uma pequena entrada de parceria de 499 numa SUV. Muito bom, e o carro está excelente. Agora quer um carro melhor, assim, no caso para o dia a dia, menor, acabou de encontrar esse forte carro. Menor, econômico, custos e benefícios para a sua filha, para o seu menino que está estudando, para a sua esposa ir na feira e no Enxuto, na nossa loja, visitar. Recebe R$ 13 mil essa semaninha por R$ 11,900. Muito barato, dá financiamento, traga o seu carro como parte de pagamento, tem o plantão de vendas lá no Enxuto até as 22 horas, você pode ligar 2512-0001, esta loja. Isso, e lá no plantão de vendas, 2512-0005. 5, endereço para a gente. Rua Domício Pacheco e Silva, 1380, próxima ao Covabra, próxima no Lope. Vem visitar a gente. Olha só, seu bacana aqui ao meu lado, tem um recado para você que está aí em casa acompanhando o nosso programa. Qual é o recado? Quer andar a pé? Quer comprar um carro? Vem para a luz. Está andando a pé porque quer, gente. Olha o pátio com 100 ofertas. Muito bom, gostei. Está vendo? Um recado legal. Agora um carro para a família. Olha que bacana, hein? É uma Weekend Locker 1.8, 16 válvulas, 2012, muito nova, na linha Adventure, hein? Uma pequena entrada e vamos falar nesse carro, parcelinhas, de R$ 5,99. Opa, parcela boa. Traga a sua proposta, venha negociar porque sai negócio. Agora parcelinha baixinha você quer num carro que não para no pátio, vai embora rapidinho. Esse é o menino não do pátio. Entra, sai, entra, sai. Não tem jeito. É o Uno Vivace Flex 2013, numa super oferta, hein? Pequena entrada, eu tenho que olhar duas vezes, hein? Parcelinha de R$ 3,99 no Uno 2013. Você pode, gente. Plantão de vendas até as 22 horas, você pode ligar no 2512-0005. E aqui onde nós estamos? 2512-0001. E o endereço? Rua Domício Pacheco e Silva, 1380, próximo ao Covabra, aqui perto do João Boi do Louvre, no Jardim Campos Elíseo. Luz e veículos, daqui a pouquinho tem mais. Olha, eu estou dando uma olhadinha, olha só o pátio, gente, como está bonito, lotadinho de boas ofertas para você. Carros multimarcas nacionais importados, luz e veículos na telinha e tem oferta boa, seu bacana. Aquele carro é difícil de encontrar e bom para a família. Olha a mosca branca aí. Conheço o ex-proprietário. É cuidado no cotonete, como eu costumo dizer, com o pediguê. Santana completo, ano 2002. Não tem detalhe o carro. De R$ 16.000,00, essa semana na Lujo, por R$ 13,990. Opa, desconto bom demais da conta. E agora atrás dele também é um carro para a família. Quem quer um carro maiorzinho? É uma Space Fox na linha Comfortline, 1.6 completíssima. Muito, muito nova, 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 nova mesmo. Uma pequena entrada e parcelinhas, olha gente, R$ 3,99. Parcela boa, corre para cá, conta o endereço para a gente. É Rua Domício Pacheco e Silva, 1380. Próxima do Lope, próxima do Covabra. 2512. 0001. Daqui a pouquinho tem mais luz para você. Olha, deixa eu te contar, quer vender o seu carro? Traga aqui para a Luzo Veículos, porque com signação, com segurança, com certeza, Luzo Veículos. Seu carro vem para cá, isso andou aquele trato legal no teu carro. Vai ficar aqui no pátio com segurança, contratinho, tudo certinho. Vender o dinheiro na tua conta é papo. Faz assim, agora quer comprar um carro? Então, meu amigo e minha amiga de olhos na telinha, manda seu bacana. Vem para cá, hein? Olha que siena impecável, 2011, fleques muito conservado. Pequena entrada, parcelinhas de R$ 4,99. Essa parcela você pode, essa entrada você também pode, porque você vem negociar na loja. Inclusive, aquele carro que você já não aguenta mais, está dando um motor de cabeça, entra com parte de pagamento, gostou, né? Ou sua moto, ou seu consórcio, estão abertos na negociação, hein? Ai, eu gosto demais. E esse carro aqui está bonito, hein? Olha que ideia, hein? Esse é o único que nós temos no pátio, hein? Uma ideia do M7, ELX, direção, vidros, travas, olha que bacana, hein? Pequena entrada e parcelinhas, vamos manter de R$ 4,99 também nessa ideia. Ai, sim, seu bacana está podendo, hein? Semana arrebentando, 252001, o telefone daqui do plantão de vendas até as 22 horas, 252005. E endereço para a gente? Rua Domício Pacheco e Silva, 1380. Próxima do Lope, próxima ao Covabra. Luz e o feriço. Olha só esse Palio aí, que bacana e preço bom demais, né, seu bacana? Muito bom. Você economiza R$ 12,00, R$ 3,00 por dia, você vai tentar andar de Palio 2012, uma pequena entrada, parcelinha, gente, de R$ 3,99. Opa, vai embora rapidinho, então não perca tempo, ligue agora mesmo, 252001, plantão de vendas até as 22 horas, 252005, esperando você passar o cadastro por telefone. Agora, olha só, novíssimo. Novíssimo, esse, costum dizer, borracha nova, ele cheira, hein? É o 2014, lembrando que G Flex na geração 6. Olha que chiqueza, hein? Esse carro o povo gosta, hein? Muito legal, muito legal. Esse eu vou fazer uma oferta vista nele, hein, de R$ 27.000,00 por R$ 24,990, lembrando que ele é 2014, hein? Meu Deus, carro bom demais, bonito e barato. Vem para a Luz e Veículos no endereço. Rodomício, Pacheco e Silva, R$ 1380,00, próxima do Lope, próxima com o Vara, no Jardim, Campos Delíseos. Luz e Veículos é a melhor opção até... Você! Você! Tchau!